Eu estou conectado com Deus A minha vida é para o seu louvor Em tudo eu faço a vontade de Deus Em tudo eu faço a vontade de Deus Com Deus eu marcho em direção ao céu Com Deus eu marcho em direção ao céu Eu estou conectado com Deus A minha vida é para o seu louvor Em tudo eu faço a vontade de Deus Em tudo eu faço a vontade de Deus Com Deus eu marcho em direção ao céu 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 Com Deus eu marcho em direção ao céu